Olá irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje um vídeo de ensino bíblico respondendo uma pergunta de um dos nossos seguidores que perguntou se nós também a exemplo de Deus somos triunos, a trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, devidamente comprovada na Bíblia sobre o ponto de vista teológico, nem cabe, digamos assim, discussão sobre essa questão porém, alguém perguntou assim, nós também somos trinos, triunos, temos três partes então vamos lá, temos sim três partes, nós temos a mente, a vontade e a emoção que são as funções da nossa alma, se você procurar entender bem isso você vai compreender bastante coisa, então por exemplo, a mente, o que é a mente? a mente é a sede do nosso entendimento racional, ou seja, a racionalidade nossa central, digamos assim, vamos fazer uma figura de linguagem como se fôssemos um computador e aí a mente é a nossa área central de processamento de dados então, para que a alma vá bem, ela precisa de conhecimento, do saber que é uma função específica da mente, logo, acaba também sendo uma função da alma se você quiser aprofundar nesse tema, basta você abrir provérbios nós estamos até fazendo o propósito de provérbios, mas provérbios capítulo 2 eu vou abrir aqui a minha bíblia, capítulo 2, verso 10 vai dizer assim, ó, por quanto a sabedoria entrará no teu coração minha bíblia é essa aqui, bíblia de geneva e o conhecimento será agradável a sua alma tá, veja bem, conhecimento agradável a alma e também no provérbios 24 verso 14 tá aqui, ó, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma e se achares haverá um bom futuro é, existem diversos outros outros textos mas no salmo 119, que é um salmo extremamente curtinho, né para quem conhece a bíblia salmo 119 é um salmo é, é o salmo mais longo da bíblia mas lá também tem um ensinamento bastante interessante sobre esse, esse ponto tá no verso 14 do salmo 119 vamos abrir aqui, ó mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos mais do que as riquezas é, porque quanto mais eu tenho conhecimento mais riqueza eu adquiro riqueza de saber e no 139, 14 graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem então a minha mente sabe isso muito bem então primeira parte da alma é a mente né que está aí para a gente poder aprender depois nós temos também como uma segunda uma segunda coisa da alma a vontade que é a sede das nossas decisões é a volição humana e as nossas indisposições né o nosso poder de escolha está aí nessa vontade nosso livre arbítrio de escolher o bem ou o mal né também está aí digamos assim a nossa chamada central de comando então essa vontade vai comandar as nossas ações né se a gente vai fazer coisa boa ou vai fazer coisa ruim tudo vai nascer aí dessa dessa vontade essa vontade da alma que é estabelecida aí nesse segundo aspecto né ou nessa segunda perna ou nesse segundo elemento da alma o outro elemento é a emoção que é a parte mais importante ou uma das mais importantes da experiência humana porque ela se manifesta em muitas formas né por exemplo por tristeza por alegria por desejo por pesar por amor por ódio então são as emoções que a alma libera né e faz parte também dessa desses três elementos da alma essa liberação que a alma faz né é do daquilo que ela sente né e se você quiser conhecer texto disso 2 Samuel 5.8 1 Samuel 18.1 e também lá naquele naquela questão da vontade se você quiser ler mais algumas coisas na bíblia Jó 7.17 1 Crônicas 22.19 e Jó 6.7 né o livro de Jó é bem interessante porque ele traz bastante informações sobre essa questão de alma com aquela experiência né especial vamos chamar assim que Jó teve é com Deus então vamos pegar aqui um dos textos de Jó que vai falar dessa vontade é Jó 7.17 aqui ó que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado né o que é o homem né Jó 7.17 o que é o homem o que é o homem né o homem é a vontade né Deus está falando exatamente isso aqui também em Jó 6.7 tá aqui ó aquilo que a minha alma recusava a tocar isso é agora minha comida repugnante então assim né ele não tinha vontade mas agora a alma dele antigamente fala nossa não vou comer isso e tal agora diante da situação que Deus permitiu que ele estivesse ele foi obrigado né a comer aí está no Jó 6 verso 7 que está falando que a alma antigamente não gostava e agora ele tem que gostar então foi o tempo que ele viveu a prova de Deus né quando ele estava sendo trabalhado por Deus naquela questão de que todo mundo conhece né da Bíblia em relação a Deus permitir que o diabo tocasse não na vida de Jó mas que pudesse provar ele né é um livro bem interessante se ler também lá em primeiro crônicas 22 verso 19 disponde pois agora o coração e a alma para buscar diz ao Senhor vosso Deus disponde-vos e edificar o santuário do Senhor teu Deus que é a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos desta casa que é edificar o nome do Senhor então o que ele deve dispõe pois agora o coração e a alma então dispõe a tua alma e a tua vontade para poder fazer isso isso é isso que Deus está falando aqui para Salomão Davi fala para que Salomão se disponha com a sua alma a executar aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse digamos assim é isso que ele está dizendo aqui com relação a questão das emoções é bem interessante a gente também abrir a Bíblia aqui em 1 Samuel 18 verso 1 sucedeu que acabando Davi de falar com Saul a alma de Jônatas olha aí a alma de Jônatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma percebeu? então amor como uma emoção da alma então esse elemento aí que eu citei anteriormente o amor como um elemento da emoção a manifestação da emoção pela alma a alma ficou alegre e ele amou Davi é isso que está aqui nesse texto se você também pegar mais um texto que não está muito longe daqui 2 Samuel 5 verso 8 vamos procurar aqui verso 6 verso 7 verso 8 Davi naquele dia mandou dizer todo o que está disposto a ferir os jevos eu suba pelo canal subterrâneo e filhos, cegos e coxos a quem a alma de Davi aborrece por isso se diz nem cego nem coxo entrará na casa ou seja a alma de Davi a emoção do rei Davi estava aborrecida né é isso que está aqui na palavra então emoção é também uma uma um elemento né vamos chamar assim da alma então a alma tem três coisas básicas nós já aprendemos a mente a vontade e a emoção então são três coisas três elementos né que fazem parte desse dessa alma ah mas de onde surgiu a alma pastor então vamos lá Gênesis 2 verso 7 na sua Bíblia né no antigo testamento vai estar escrito assim formou o Senhor Deus o homem do pó da terra tá e soprou né a gente chama de roach soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser uma alma vivente então nós temos corpo a alma vivente né que Deus sopra e o espírito que também habita em nós formando três coisas e a alma propriamente dita também funciona com aqueles três elementos né a mente a mente a vontade e a emoção são elementos da alma muito bem então vamos lá recapitulando a mente então é a parte racional né ela ela que precisa de conhecimento principalmente se você quiser ser um crente você precisa buscar conhecimento né conhecer Deus conhecer a palavra conhecer os estatutos conhecer as leis então é o conhecimento que é uma função da alma também que é a parte racional lembra a nossa fé é racional o nosso culto é racional Paulo vai falar isso também para a igreja a outra outro elemento então para a gente fechar o vídeo é a vontade que é onde nós tomamos decisões né e principalmente as decisões é o que nós chamamos de poder de escolha o nosso livre-arbítrio né para fazer como eu disse o bem e o mal e finalmente a emoção que é a manifestação da alma através das formas como ela se manifesta alegria ódio rancor raiva desejo né amor tristeza a gente se entristece aborrecimento que é o caso do Davi aqui tá então três coisas formando a alma que faz parte de de nós que também é formado por três elementos né que é corpo né ó aqui a alma e o espírito a alma né assim a gente costuma dizer que a alma é chamada de coração na Bíblia né coração é é uma forma de chamar a alma na Bíblia então mas nós somos corpo que eu li lá em Gênesis a alma e o espírito que é dado por Deus que o Hebreus vai dizer o espírito volte a Deus que o deu então espero que eu tenha esse curto espaço de tempo explicado um pouquinho biblicamente sobre essa alma e as três coisas que fazem parte dela amém que Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe me Deus te abençoe Deus te abençoe que Deus te abençoe